MULHERES COM H Mulheres com H, com Lourdes Espanhol. Olá Lourdes, obrigada por ter aceitado o nosso convite para esta conversa. Eu estou muito entusiasmada por falar consigo. Tenho-lhe a dizer e depois mais tarde na nossa conversa quem nos está a ver vai perceber porque entretanto, como já falámos aqui em off, eu descobri que foi mentora de algo que me preencheu muito enquanto criança, mas a vemos de lá chegar. Mas ainda assim, o início das minhas conversas com as convidadas começa sempre da mesma maneira e sempre com a mesma pergunta. Como é que se apresentaria? Quem é a Lourdes Espanhol? Bom, a Lourdes Espanhol é uma mulher muito curiosa, muito amiga de intervir, muito... Não sou bem como o professor Marcelo que tem opinião sobre tudo, mas eu também gosto de opinar e também gosto de... Pronto, e também tenho a minha visão sobre as coisas e não me coíbo de colocar as minhas opiniões. Pronto, sou de facto aquilo que o tempo me foi trabalhando, me foi dando e me foi ajudando a ser. Mas também, porque já tinha também consigo essas características, é uma pessoa inquieta talvez, que gosta de expor a sua opinião como disse, não é? Então, voltando ao início dos inícios, sei que nasceu em Portelo, digo assim, e como é que chegou até Ferreira de Alentejo? É que Portelo é lá longe, como é que chegou até Ferreira? Os meus pais eram de muito longe, eram da Beira Baixa para o Ensa Nova. O meu pai começou como motorista de carros pesados e veio trabalhar para Portelo para uma firma de um familiar. Ok. Fomos para Beja, depois de uns tempos de estarmos em Beja, fomos para Aljustrela, depois de Aljustrela voltámos novamente a Beja, fomos para Ficalho... Então correu o Alentejo quase todo. E depois de Ficalho é que vi morar para Ferreira, tinha quatro anos. Isso tudo em quatro anos de vida então? Em quatro anos. Pronto, e isto foram os meus inícios e a minha vida ser em Portelo, quer dizer, as raízes dos meus pais não tinham nada a ver com aquilo, mas pronto, o meu pai tornou-se, eu não digo que se tornou um alentejano, mas adaptou-se muito bem, a minha mãe como era dona de casa, nunca perdeu o sotaque... Ah, ok. E falava, fazia comida à moda da terra dela, custou fazer uma assurradalha. A minha mãe não queria de maneira nenhuma fazer as comidas alentejanas. Sendo assim, com quatro anos chegou a Ferreira e aqui ficou? Exatamente. Fiz cá a escola? Fiz aqui a escola primária, depois fui logo aos onze anos, caminho de Beja para o Liceu de Beja. Ah, exato. Fiz lá o sétimo ano, depois, como os meus pais naquela altura era difícil pôr um filho a estudar numa universidade, e eu, embora não fosse muito do meu agrado, mas acabei por ir tirar o curso de professora do primeiro ciclo. Não era do seu agrado? É que uma das perguntas que eu lhe ia fazer era se era realmente aquilo que sempre sonhou, se era ser professora? Eu era ser professora, mas queria as matemáticas, queria as ciências, queria outras coisas. Outro tipo de ensino? Exatamente. Sempre para ensinar? Sim. Ok. Então, porquê que foi para esse ensino? Fui porque havia aqui em Beja um mestério primário privado e que dava-me de mais jeito em termos monetários aos meus pais e de educações e tudo. Claro, e de estadia. E pronto. Mas também lhe digo que eu fiz o primeiro ano do curso e nesse verão fui para Mil Fontes ser monitora lá das férias dos putos. Ah, ok. E então fui para lá e adorei. Fiquei rendida e então… E o que é que gostou? Porque isso de repente não tem nada a ver com matemática e com ciências. O que é que gostou? Foi daquela relação com o contacto com as crianças, o ver nascer nas crianças coisas que eles não tinham, não é? Exato. E que, pronto, a gente parece que está… E de fazer parte dessa mudança. Exatamente. Era isso que gostava de ver. Exatamente. E pronto, parece que estava a ver crescer uma planta ali ao pé de mim. Muitas plantas, não é? Muita gente. E então, sendo assim, quando se tornou monitora da telescola, deve ter sido uma coisa fantástica para si. Foi assim, eu primeiro tive um ano que não tive na telescola, tive um ano só em Odivelas, no primeiro ciclo. E pronto. Eu comecei a dar aulas aos 21 anos, dia 7 de outubro. Nunca mais se esqueça da data. Não. Ficou-lhe marcada. De 71. Então, como é que entra o facto de ser monitora da telescola neste percurso? Entretanto, eu aceitei ir para a telescola. E gostou? Muito. Primeiro porque fiz um curso com muitas experiências. Eu era da área das ciências. Sim. E então, pronto, a gente aprendia a dar a matemática, a brincar… Certo. Que agora voltou-se a fazer, não é? Que é curioso. Agora começou a fazer-se. Exato. Começou agora a fazer-se. Na escola. Porque não era assim, não é? Eu lembro-me da minha escola primária e não era assim, de fato. Não era assim, não. Não. Eu acho que a matemática fazia… A matemática que se ensinava, ou que nos diziam para a gente fazer assim, era um bocadinho… Eu, por acaso, tive a sorte de ter um professor de matemática, o professor Aiveka, não sei se alguma vez ouvi falar. Já ouvi falar do nome, sim. Sim. Tive a sorte de ter sido aluna dele e ele era todo de engenhocas e não sei o quê, era a matemática, as ciências, a gente fazia tudo a brincar. E na telescola também era assim. Aprender coisas novas… Então essas escolas deram-lhe escola, sendo assim. Muitas escolas. E aprendeu muito. Aprendi muito, muito, muito. Com essa troca de informação… Mas eu acho que se aprende em todo lado quando a gente quer e tem a mente aberta para isso. Sim, exatamente. Então, se calhar foi por isso que quando voltou a Ferreira, voltou com um grande desafio, que foi abrir a escola em Ferreira, a escola preparatória. Depois fui convidada… Se calhar foi por causa disso também. E tinha 26 ou 27 anos, por aí, correto? Tinha. Então tinha… eu abri a escola de Ferreira dia 7 de dezembro de 76. Também não se esquece da data. Não. Há coisas que não se esquecem. E alguma vez sentiu que não estava à altura do desafio? Não. Achou sempre que iria conseguir? É assim. Quando eu tinha dúvidas, eu procurava… procurava por aqui, procurava por ali. Se não conseguisse aqui, eu ia à Lisboa, eu ia aqui, ia a uma escola onde sabia que se estava a fazer uma experiência qualquer. Eu havia de arranjar maneira de conseguir. Tanto que eu, quando vinha aqui para esta escola, eu não tinha uma esfera gráfica, não tinha um lápis, não tinha um papel… Pois, não havia rigorosamente nada, não é? Não tinha nada. Deve ter sido um desafio enorme. Não tinha nada e tinha uma colega. Uma colega que era de trabalhos manuais. Ok. A filha do Lélito, a Júlia. Sim. Era o que havia. Então, por onde começou? Quando não se tem rigorosamente nada e nessas condições, por onde é que se começa? O que é que é importante para começar? Primeiro, ir a outras escolas, ver como é que estava, como é que era e não sei o quê. Conhecia bem Cuba, conhecia as outras escolas onde tinha ido a coisa, mas pronto. Entretanto, começou a chegar mobiliários. Começou. A tipologia da escola antigamente era uma tipologia escandinava. Resumindo, a sala onde nós tínhamos o gabinete médico, na tipologia da escola, era a sala dos skis. Os skis? Estava motivando para si, nessa altura, ter cargos de destaque porque sentia que podia fazer a diferença. Como é que abraçava essa forma de estar? Porque eu realmente o que gostava era de dar aulas de batomática e de ciências. Pois, o ensino, não é? E estar com os miúdos porque tinha sido a tal experiência de quando tinha sido monitora do campo de férias, não é? Exatamente. E depois de tudo o resto, claro. Então, assim sendo, agora vamos falar do ponto que eu acho que para mim é um marco da minha infância, foi por isso então que estavam lançados os dados para ser mentora da oficina da criança. Sem doença. Porque é um marco para os jovens de Ferreira, que na altura estavam com cinco, na altura, no final da década de 80, década de 90, sensivelmente, na altura, a oficina da criança, eu frequentei a oficina da criança e é uma coisa sem explicação. 87? Na altura, eu acho que só quem viveu esses tempos sabe o que era a oficina da criança, mas para quem não viveu? E olhando agora para os ATLs que há e tudo mais, não é a mesma coisa, pois não, era diferente. Não, os ATLs não têm nada a ver com a oficina da criança. Eu também acho. A oficina da criança era, ia à oficina, quem queria e quem gostava, escolhia a atividade que queria, não era nada imposto. Mesmo quando fazíamos, sei lá, um carnaval, uma coisa qualquer, eram os miúdos que davam a sua opinião, que diziam o que é que queriam fazer. É verdade. O que é que queriam e destrajar-lhes de quê? Pronto, estamos a falar de carnaval. Sim, sim. Mas se fosse uma exposição era a mesma coisa, uns queriam fazer o desenho, outros queriam pintar, outros queriam pintar com as mãos, outros queriam... Enfim, eram eles que escolhiam, outros queriam trabalhar o barro... Era já um exercício até de democracia e tidadania. Exatamente. Desde pequeninos. Exatamente. Sim. E gostou desse projeto? Adorei, adorei ainda por cima porque eu era uma das pessoas que dava um bocado de didáticas de algumas coisas, de trabalhos de grupo, nos estágios. Os estágios para educadoras de infância, não é? Exatamente, eu era uma delas, a Fernanda era eu. Sim. Pronto, foi uma experiência espetacular. Outro sítio onde não havia nada. É verdade. Até aquilo era o clube dos ricos onde eles iam beber os whisky e as outras coisas. Eu acho que era um espaço excepcional e hoje em dia, falando com amigos que guardo da minha idade que frequentaram, ainda hoje falamos da oficina da criança e do quanto nos marcou enquanto crianças. Mas também nessa altura, porque já se percebeu que na altura não sabia estar sossegada. Não. Mas também nessa altura é eleita deputada à Assembleia da República, pelas listas da CDU, cargo que exerceu de 1987 a 91. Exatamente. Durante um governo maioritário de Cavaco Silva. Exatamente. Qual foi o maior desafio que teve de ultrapassar nesse período? Olha, aprender a viver com as derrotas e a dizerem-me, vocês têm razão, mas a gente não pode fazer. Foi? Exatamente. Era o que lhe diziam na altura. Exatamente. Vocês têm razão, mas nós não podemos fazer. Exatamente. E assim, era mais frustrante sendo assim, mais valia não ter razão. Era melhor estar encalado, não é? Por exemplo, a gente apresentava um projeto sobre educação, eu apresentava muitas vezes coisas sobre educação. Claro. E o que custava mais era eles dizerem que a gente tinha razão, que era bom, que fazia todo o sentido, que não sei quê. Mas não podia, porque era caro, porque não sei quê, porque... Havia sempre uma desculpa qualquer. As escolas não estavam preparadas para, porque não sei quantos, quer dizer, enfim... Foi um bocado chover no molhado, sentia que era chover no molhado, ou ainda assim... Não, eu... Fez alguma diferença, apesar de não poder avançar algumas das ideias que apresentava? Fez toda a diferença. Eu aprendi muito e foi uma grande escola para mim, porque de facto, pronto, era difícil trabalhar noutro sítio onde eu tivesse aprendido tanto. Claro. Não é? Claro que sim. Eu conhecia Portugal... E com outras pessoas diferentes. Exatamente, conhecia Portugal e um bocadinho da Espanha. Corri o mundo inteiro quase, não é? Sim. Desde o Iraque à Finlândia, ou não sei para onde, pronto. Só isso foi extremamente enriquecedor, cultura, tudo. E apesar de tudo o que me estava a contar, internamente foi desafiante. Como é que foi trabalhar com Álvaro Cunhal? Foi excepcional, não é? Foi excepcional, não é? Pronto, porque... Para já, porque era uma figura bítica, mesmo para quem era militante, mesmo para... Pronto, em todas as circunstâncias... Era uma pessoa inspiradora. Era inspiradora, uma pessoa muito humana, muito simples, muito preocupada com os outros, muito... Não tinha vaidade nenhuma, era uma dedicação, pronto. Notava-se mesmo que vivia para aquilo, portanto, vivia para tornar a vida... E tornava real em si próprio aquilo que defendia? Sim, sim, sim. Como sendo um ideal? Sim, sim, sim. Ele era a personificação do ideal que defendia? Do ideal, exatamente, exatamente. É a ideia que eu tenho dele, mas eu não trabalhei com ele, não é? Sim, sim, sim. Era espetacular e, pronto, e uma pessoa sempre pronta a ajudar, sempre pronta a ajudar. Tinha sempre uma palavra amiga, tinha sempre... lembrava-se de tudo... Então, sempre assim, digamos que aquilo que nos estava a contar da experiência motivadora do exterior, de pessoas diferentes e, depois, esse colo e esse amparo daquilo que acreditava vendo personificada numa pessoa de forma interna, deve ter sido uma altura excepcional para si. Foi. Foi, não foi? E quer dizer, não foi só uma pessoa. Ah, sim, estávamos a falar dele, mas é um coletivo, não é? Eu trabalhei quase secretária com secretária com o Jerónimo Sousa. Ah, sim. Com o Carlos Carvalhas. Ah, também. Que trabalhava numa secretária, assim, de viés com a minha. Então, esteve ao pé deles todos, sendo assim. Sim, até trabalhei com gente excepcional, com o Otávio Teixeira, com a Odete Santos, com a Hilda Figueiredo, com... Bom, como... Então, realmente viveu um período da história que já não se vai repetir. Exatamente. E que deve ter sido excepcional até para a sua própria formação. Para a minha formação. Exato. Porque eu sempre digo, eu se hoje sou quem sou, se tenho a maneira de estar que tenho, devo praticamente tudo ao Partido Comunista. Porque se eu não tivesse tido a chance de ir para a Assembleia da República, se calhar um patamar, podia ter interiorizado muitas coisas, mas nunca tinha chegado a um patamar... Ah, mas nunca nada com viver de perto, não é? É, a um patamar daquele em que me sinto estar, não é? Exato. Então, e fez parte da Comissão da Igualdade entre Homens e Mulheres, da Comissão da Educação e da Comissão do Poder Local e Ambiente. Que tipo de preocupações existiam na altura quando fez parte da Comissão da Igualdade entre Homens e Mulheres? O que é que conseguiu acrescentar a essa comissão? Na altura, quais eram as preocupações? As preocupações eram saber, em cada sítio, como é que era a vida das pessoas, como é que se vivia, como é que, por exemplo, eu pensava como na minha profissão professora, o professor ganhava o mesmo que a professora. Portanto, aquela discrepância de vencimentos que ainda hoje existe... Que ainda hoje há. E hoje acho que está a piorar. Sim. Não é? Portanto, isso eu não tinha noção nenhuma. Ok. E, portanto, esse tipo de coisas que fui aprendendo, que fui verificando no local... Realmente é verdade. Que era verdade. Que era verdade. Continua a ser, neste caso, essa situação. Continua a ser. Eu fiquei, de facto, quando uma vez em Porto Alegre fui àquela fábrica famosa dos tapetes e descobri que as mulheres eram pagas ao ponto. Ao ponto? Ao ponto. No tapete? Exatamente. Quantos pontos fizessem, interrompiam para fazer xixi, faziam menos não sei quantos pontos. Ganhavam menos. Ganhavam menos. Ok. E se iam beber um café, outra desgraça. Pois. Portanto, mas não foi só aqui, não é? Que pôs lá para cima... Ai, ai, ai. Então, o facto de ter feito parte dessa comissão deu-lhe mais mundo no que respeita à realidade dos fundos trabalhadores. Comissão trabalhadores, sim. E uma das grandes questões que se colocava era como é que as mulheres viviam. Se tinham liberdade para isso, se tinham liberdade para aquilo. Eu lembro-me que logo a seguir ao 25 de Abril, por exemplo, aqui em Ferreira, antes do 25 de Abril, não havia uma mulher que pudesse entrar numa taberna. Pois. Criticava-se uma mulher ou uma rapariga que entrasse num café. Exato. Nunca se é, não é? Era numa taberna. Nunca se é. Sim, sim, sim. E a partir daí, o que é que se começou a ver? Uma coisa que até não foi boa, que era, as pessoas começaram a desamarrar-se, não é? E começaram a exagerar. Era a ir muito e a fumar, e quanto mais fumasse, melhor. E é por isso que eu digo que não é tão boa assim, não é? Exato. Houve coisas que não foram... Mas na altura fazia algum sentido? Fazia sentido. No sentido da experimentação? Exatamente. Do finalmente ser possível, então... Era exagerado, não é? Fazia todo o sentido. Fazia todo o sentido. Até porque uma mulher não podia ir para os estrangeiros se o marido não desse ordem. logo quer dizer. Se calhar partaram-se depois para ser assim. Exatamente. Então, e quando foi presidente, portanto, foi presidente da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo? Sim, sim. E vereadora na Câmara? Sim. E também fui presidente de uma coisa que já não há. Foi presidente do Conselho Municipal de Ferreira do Alentejo. Conselho Municipal? Municipal. E o Conselho Municipal era uma coisa extremamente importante, mas que nunca ninguém percebeu. E o que era? Era as forças vivas da terra, das sociedades, não sei o quê, dos comerciantes, dos cafés, das coletividades, tudo. Essa gente participava numa reunião em que dava as suas opiniões. As suas opiniões sobre quê? Sobre obras que se iam fazer, sobre coisas que eram necessárias para a vila, sobre problemas que estavam a existir e que não nos tínhamos. E qual é a diferença entre isso e uma Assembleia Municipal, por exemplo? Porque essas pessoas também podem ir a uma Assembleia Municipal expor as suas ideias. O problema é que aquela gente estava muito preocupada com o seu retalho em que se movia, com o seu quintal. E então punham de uma maneira extremamente simples, viva e direta aquilo. Na Assembleia Municipal é um bocado diferente. É mais politizado. Há mais filtros? Politizado. E há mais barreiras? Há mais barreiras. As pessoas não colocam muitas vezes as coisas, não é? Ou seja, não é tão autêntico, é isso que quer dizer? É mais sofisticado, sei lá, é uma coisa que até há muita gente que faz questão de dizer os deputados municipais. Porquê? Porque isso dá-lhe status, mas nada. E esse Conselho Municipal, se calhar, era mais entendido com algo terra a terra, igual para todos. Exatamente. E foi pena que tivesse acabado, mas acabou porquê? Os membros da Assembleia Municipal eram remunerados, recebiam uma miséria, mas recebiam. Os da Câmara também, pronto, etc. Pelas reuniões, que eu, claro, que aqueles que entravam nas listas e não estavam em leite, não recebiam, mas os outros, sim. Sim, sim. O Conselho Municipal não recebia nada, era um trabalho gratuito, era um trabalho que não era reconhecido. Tendo sido Presidente da Assembleia Municipal e Vereadora da Câmara, nessa altura, quando ocupou esses cargos, como é que as pessoas viam a política feita por uma mulher? Mal é. Uma resposta muito rápida, sem qualquer sombra de dúvida. Olha, quando se soube que eu ia ser candidata à Câmara, os próprios camaradas de partido, que eram trabalhadores da Câmara, diziam, era o que faltava, viram para uma mulher mandar na gente? Ah, mas por ser uma mulher então? Por ser uma mulher. Ok. E eu ainda, hoje, sinto... Estamos a falar de que ano, quando isso aconteceu? Então estamos a falar de 93. Bem, em 93 ainda tinha esse pensamento, 20 anos depois da Revolução? Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Acha que sim? E hoje ainda tem. Curioso. Hoje ainda tem. Você tem aí certas terras onde as coisas podem correr muito bem e tal, está lá o Partido Comunista, não sei quantos... Porque nos outros partidos, normalmente, as mulheres não chegam a esses lugares. São elitas, mas é cá mais para baixo. Para lugares secundários? Sim, cá mais para baixo, não é? Ou não é isso? Ou são vereadores, ou... Exato. Ou são membros da Assembleia Municipal, ou da Assembleia de Freguesia, mas, quer dizer, assim, cabeças de lista à Câmara Municipal é... E acha que faria diferença? Sabe o que é curioso? Desculpe interromper-lhe o seu raciocínio, mas... Eu tive a oportunidade de conversar com duas pessoas, pelo menos, que já me deram a mesma resposta. Eu já agora gostava de saber... Não, três pessoas que me deram a mesma resposta e eu gostava de saber a sua. Pessoas de espectros políticos totalmente diferentes. Mas todas me disseram que faria diferente ao território, ao nosso Baixo Alentejo, essencialmente, se houvessem mulheres como presidentes de Câmara Municipal. De certeza que era diferente. Tenho também a mesma noção. Porque as mulheres têm um sentimento diferente em relação às coisas. E não são tão calculistas como os homens. Porque... Se você estiver num grupo de mulheres e de homens a trabalhar, por exemplo, uma coisa sobre dinheiro, uma obra qualquer e não sei quê. Normalmente, as mulheres colocam as coisas ou os problemas contra ou a favor pensando nas pessoas que vão ou não usufruir da coisa. Se forem os homens, ah, porque isso é muito caro, porque não sei quê, porque se fosse assim, ou sabe, seria mais barato e isto não faz grande sentido, o melhor era fazer uma coisa alternativa. Ou seja, há um sentido de cuidar intrínseco na mulher porque ela própria foi cuidadora uma vida inteira. Exatamente. E aqui no Baixo Alentejo, se você for ver onde se perderam câmaras porque mulheres foram cabeças de lista, vai ver que os motivos foram exatamente os mesmos. É muito competente, sabe muito, mas é mulher e não estou para andar aí debaixo dos pés das mulheres. É curioso porque agora... E as próprias mulheres não gostam de que sejam as mulheres a estar à frente. Era o que eu lhe ia dizer, que eu também tenho essa noção, que não há... Por exemplo, a Maria Graça Carvalho falava que os homens mais facilmente arranjam redes de apoio entre si... Entre eles. E que se apoiam e que nós somos, se calhar, um bocadinho mais sacanas umas com as outras. Não, nós andamos à procura dos defeitos das outras. Exato, sacana é uma palavra feia, mas se calhar as mulheres não são tão amigas e solidárias umas com as outras. Não, não são. É isso que também sinto. É, também sinto. Mas pronto, mas eu sempre defendo as mulheres até aos dentes, não é? De facto, há muitas mulheres ainda hoje sacrificadas por uma questão de educação que a gente traz e que, pronto, por incompreensão depois dos companheiros, porque foram criadas de uma outra maneira, têm uma outra mentalidade. Claro. Porque, não sei o que, pronto, é a vida, não é? Ainda é a vida. E ainda é esta a vida que temos e que temos que lutar muito para que esta coisa não se prolongue muito mais tempo. Então, que era o que eu lhe ia perguntar, porque fez parte do MDM, o Movimento Democrático de Mulheres, em cargo de direção, pois com certeza nem outra coisa poderia deixar de ser, e do Conselho Nacional. Porquê que é importante, em 2023, ainda serem necessários movimentos de igualdade e de defesa de direitos da mulher? Precisamente por isso que temos estado a conversar? Exatamente. E também por uma coisa, as pessoas dizem assim, mas porquê que existe o Dia da Mulher e não existe o Dia do Homem? Sim. É uma boa pergunta. Eu ouço isso muitas vezes. Então, faixa eu vou-te responder. É que o Dia do Homem já existe há muitos anos, antes de haver o Dia da Mulher. É dia 19 de Novembro, em Portugal. Portugal faz parte de uma convenção com já não sei quantos países, agora não me estou a lembrar, não tenho aqui nenhum auxiliar de memória que me lembre, mas pronto. Mas se você for ver ao Google o Dia da Mulher e não sei o que, vai lá ver, está lá o Dia do Homem, em Portugal, não sei se é 100 países, pronto. São muitos. Ok. Dessa convenção em que o Dia do Homem é 19 de Novembro. Ok. E eu fiquei toda contente quando vi aquilo. Porque estavam sempre moendo porque é que há o Dia da Mulher e porque as mulheres são iguais aos homens e porque têm tudo o que os homens têm, porque não sei o quê. Afinal… Até parece que é bastante incómodo que haja. É incómodo. Escuta, há muita gente que a considera incómodo. Assim sendo, perante tudo o que me está a contar e todas estas histórias e todo o seu trabalho que fez também na Comissão da Igualdade entre Homens e Mulheres e tudo mais, a Lei da Paridade faz-lhe sentido? Não. Ok. Eu já sabia que me ia dar essa resposta. Não, não faz sentido. Para que é que serve a Lei da Paridade? Um alerta, em primeiro lugar, para a necessidade de colocar pelo menos uma mulher a cada dois lugares de homens, ou o contrário, não é? Ou um homem no lugar de cada duas mulheres, embora nós saibamos que isso nunca acontece. Mas, de facto, caso não seja cumprido, pode-se pagar a multa e está tudo bem. Escute, eu até fico doente. Na altura das eleições, quando isto acontece, fico doente, porque me dá raiva e porque eu assisti às discussões na Assembleia da República sobre isto. E a minha ideia, e pronto, por acaso coincido com a do meu partido, às vezes há coisas em que não coincidimos, não é? Mas aqui, sim, é a competência, a aptência, o melhor para a terra, para as pessoas, para a legislação em geral, para não sei o quê, para melhorar isto, para melhorar aquilo, é que realmente seja, de facto, uma coisa feita pelos seres humanos que existem. São os homens e são as mulheres. Não tem nada que haver uns a sobreporem-se aos outros, quer sejam homens, quer sejam mulheres. Ou seja, as listas devem ser o mais diversificado possível, de acordo com a diversidade do território e das pessoas que lá estão. E das pessoas que lá estão. Porque assim conseguimos, garantidamente, chegar a todas as necessidades, a todos os anseios de toda a gente, não é? Sim, em princípio. Em princípio. Isto na teoria, naturalmente. Exatamente. Ok. Considera que está a ser verdadeiramente traçado um caminho de igualdade entre homens e mulheres no nosso território? Não. Ainda há um grande caminho a fazer? Ainda há um grande caminho a percorrer. Para já, olha, há vários fatores aqui que influenciam. Primeiro, a situação que hoje vivemos de não termos dinheiro, portanto, a maior parte das famílias têm muitas dificuldades. têm muitas dificuldades, mas mesmo muitas dificuldades. E normalmente, normalmente, então no privado isso é uma realidade, os homens ganham mais que as mulheres. Sim. Logo, já por uma questão de educação, as mulheres já são discriminadas, digamos assim. Depois passa, agora, também por este fator que não é de somenos, não é? São mais dependentes também do homem, não é? São muito mais dependentes. Sim. Do homem, dos homens. Sim, do homem no sentido do figurado. Exatamente. Realmente há esta dependência logo, desde logo pela questão salarial, não é? Exatamente. 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 E, portanto, há uma grande caminhada a fazer. Você sabe que em bancos, em várias empresas, quando se abre um lugar, se perguntam às mulheres, se perguntam às mulheres se elas estão grávidas ou pensam em engravidarem. É verdade. É verdade. Também podem perguntar aos homens, já agora. Depois não são os que vão ter que faltar, não. Isso é que pode ser um problema, porque é que fazem essa pergunta. Exatamente. E, pronto, isso é uma discriminação fortíssima. Sem dúvida. Por acaso, coisas deste tipo, a gente discutia muito lá nessa comissão da igualdade. E acha que as mulheres, então, por tudo isso que está a dizer e pelo facto de cada vez mais ambicionarem, e portanto, no seu plano direito, quererem cargos de chefia ou quererem chegar a sítios diferentes, existe uma necessidade quase intrínseca e automática de terem que se validar duas vezes? Ou seja, por serem mulheres, têm que ser validada a sua capacidade, têm que ser validada a sua competência, têm que ser mais recatadas, têm que ter mais atenção à forma como falam, como se vestem. Acha que isso também continua a ser uma realidade? Acho. Acho. Acho, por exemplo, e o caso dos bancos, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, têm atenção e na revista que eles editam a forma como as mulheres, aí nas diversas dependências, se vestem. Ok. E portanto, eu acho que isto é... É discriminatório. É, para já é uma discriminação forte. E depois, é querer demonstrar que tudo, parece as novelas brasileiras, não é? Vivem todos em grandes palacetas e alguns até vivem lá nas fazelas. Exato. Então, a última pergunta que eu lhe faço, que é um pouco também o resumo e uma espécie de conclusão de tudo isto que estamos a falar, que é, na sua opinião, sendo assim, qual é que é o ponto principal que faz falta ao nosso território para dar o salto? Qual é que seria, assim, aquilo que realmente é gritante, que está a fazer falta e que era necessário ser feito, ser dito? Acima de tudo, a educação. Tem que haver uma volta muito grande em termos educativos, porque, quer dizer, em casa, há pessoas que, pronto, já por a sua formação, por os seus ideais, já cumprem. Mas em casa é difícil que se vá fazer, poder fazer uma coisa muito profunda. Mas na educação tem que ser, porque... A educação é a chave para mudar a sociedade? É a chave de tudo. É a chave, é a chave de tudo. Porque, é assim, há uma disciplina que se chama educação para a educação para a cidadania. Epá, mas é uma disciplina. Isto é aquilo que eu sinto que é considerado de menor. E essa é a base para tudo o resto? Exatamente. Devia ser o contrário, não é? Exatamente, devia ser o contrário. Ok. Porque, por exemplo, eu lembro-me quando dava aulas, quase que estavam, pronto, e já fui há muitos anos, muito ao pé do 25 de Abril. Epá, não se podia falar no 25 de Abril com as criancinhas, então e depois. Claro. Não se podia falar nestas coisas da desigualdade entre os homens e as mulheres, não se podia contar certos episódios aos meninos, a violência doméstica era uma coisa que era tratada com pinças, porque não se podia. Quer dizer, agora, entre marido e mulher ninguém mete a colher, quer dizer, pode meter a faca, mas isso é outra coisa. Exato. Pronto. E eu penso que isto só vai lá com a educação. E quando se começar a ver a educação, com olhos de ver, de ajudar a formar as pessoas e não a formatar as pessoas conforme convém. Ok. Muito bem. Professora, obrigada por este bocadinho, pela conversa. Gostei imenso de estar contigo na sua casa. Fomos todos muito bem recebidos e agradecer-lhe. Então, e um cafezinho, um chazinho. Talvez um cafezinho, sim. Um cafezinho. Obrigada. Obrigada. Nada, filha. Nada. Nada.